Amigos e companheiros do nosso movimento, do nosso canal, lideranças de torcida. Hoje, dia 10 de outubro de 2021, gravo mais um vídeo devido à grande repercussão dos vídeos anteriores. Já pós-matéria publicada por jornalista Mauro César Pereira, um jornalista em que tem muita influência junto às novas gerações de torcedores, e é um jornalista que tem uma certa independência e gosta do movimento de torcedores, sabe analisar com inteligência. Essa matéria gerou reflexos junto ao poder público. E isso é bom, de um lado, porque temos que respeitar as autoridades, mas é muito ruim, porque elas estão hoje aplicando suas vontades ao arrepio da Constituição. Peço que as grandes torcidas, raça rubro-negra, torcida jovem do Flamengo, manchal viver, torcida uniformizada do Palmeiras, comecem a abrir a possibilidade de um entendimento, pelo menos, entre as diretorias. Conversa de presidente para presidente, presidente da raça, presidente da jovem do Flamengo, presidente da mancha verde, presidente da TUP. Pensem nisso, porque o Estado, o sistema, não gosta da gente. Eles vão aproveitar as nossas divergências, os nossos atos impensados de alguns componentes, de menor... Garotada, não assume responsabilidade, mas vocês, presidente, pensem, desde já, num canal de comunicação. É possível uma torcida ir pela BR-116, outra ir pela BR-101, um acordo. Tirando, minimizando a participação do Estado, que hoje, principalmente no Rio de Janeiro, não cumpre a Constituição da República no direito de ir e vir, no direito de se expressar, no direito de se reunir. Eles rasgaram a Constituição, proibiram a torcida da jovem, proibiram a raça, proibiram a força jovem do Vargas, proibiram a fúria. Isso pode chegar em São Paulo. É um passo para chegar em São Paulo. Não pensem que vocês de São Paulo que estão isentos disso. Esse debate virá à tona. Esse debate virá à tona com esse jogo. Por que a Constituição não é cumprida no Rio de Janeiro? Ela é cumprida em São Paulo. Por que as torcidas organizadas em São Paulo podem ir e vir, se reunir? Se mobilizar? Qual o interesse que está por trás disso? E se houver atos na estrada de repercussão mundial, repercussão internacional, atos que nós temos que lutar para que não haja, vai chegar também esse problema às grandes torcidas de São Paulo. Voz da experiência. Eu sei que eles não gostam da gente. O sistema não gosta da gente. Portanto, peço, o nome da nossa história, peço que os presidentes responsáveis iniciem tratativas pessoais de honra para minimizar, minimizar, não somos, sabemos que tem coisas que são praticamente inevitáveis, mas minimizar os problemas no deslocamento lá em Montevideo e na volta. Capitão Léo, Leonardo Ribeiro, diretamente aqui de Manaus, 36º Pelotão Fronteira da Tocida Jovem Aflada. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.